Mais uma vez aqui no município de Cabedeiro, aqui mais precisamente na colônia de pescadores com o presidente da entidade que está aqui ao meu lado, que é Seu Lídio. Seu Lídio, como é mais conhecido e chamado carinhosamente, Seu Lídio que também coloca seu nome à discussão do partido, como pré-candidato a vereador aqui pelo município de Cabedeiro. Seu Lídio, nós que já o entrevistamos, tivemos a oportunidade já de veicular suas propostas, mais uma vez reforçando para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, como você justifica essa sua decisão irrevogável de ser candidato a vereador aqui pelo município de Cabedeiro? Na verdade, a minha intenção é de ajudar o próprio pescador, até porque a política é a mola fundamental, certo? Então, eu sendo eleito vereador, com certeza, os pescadores que me apoiarem, eu sempre vou estar ao lado dele, que nem continuo sempre ao lado deles. Muito bem, Seu Lídio. Cabedeiro se notabiliza por suas praias, pela sua posição geográfica, com o Porto, que é uma cidade portuária, por vários aspectos, mas a população precisa de mais existência social. Caso você seja eleito vereador, como você vai atuar nesse campo, no social, para trazer uma qualidade de vida melhor para essa população maravilhosa? Olha, o pescador é um pouco desassistido, mas tendo um representante na Câmara Municipal, no caso da minha pessoa, que tem um conhecimento na pesca, tanto na pesca estuarina, aqui dentro do estuário, como na pesca do mar aberto, eu estarei pronto para correr atrás de buscar recursos, buscar cursos para pescadores, para filhos de pescadores, que nem a gente vem fazendo. Então, a política, a gente chegando lá, com certeza, tudo ficará mais fácil. Com relação, mais especificamente, você que foi nascido e criado lá no Manguinhos, que é um distrito aqui do município de Cabedelo, já grande, já com um grande número de eleitores, um grande número também de moradores, enfim, como você sonha em levar benefícios para essa comunidade tão importante, não só a Manguinhos, mas como o município no todo? O bairro do Jardim Manguinhos é um bairro onde eu nasci e me criei, todos do Manguinhos conhecem o Lídio, até porque todos os dias eu estarei lá no Manguinhos, ali é meu trajeto todos os dias, os pescadores, as maristeiras do Jardim Manguinhos me conhecem, e eu tenho a certeza que esse povo agora vai me dar essa oportunidade de eu ser um representante deles, porque eles me conhecem de perto, eu sou uma pessoa que tenho responsabilidade, e tenho respeito com todos eles do Jardim Manguinhos.